Música 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Bom dia, bom dia. Olá! Que aconteceu amigos? Desperte, por favor. Estão de vacaciones. Vamos a disfrutar o dia de hoje. Uma vez mais. Olá! Suena muito melhor. Por supuesto, os machferos. Quantos do dia de hoje falam espanhol? Que se escute o latino. Quantos do dia de hoje falam espanhol? Olá! Bom dia, senhoras e senhores. Nós temos alguém que fala inglês hoje. Inglês que fala inglês. Inglês, não é inglês. Não? Up there, se temos alguém que fala apenas inglês. Por favor, não se escuta o truco. 1, 2, 3. Apenas inglês. Ok, temos gente que fala inglês ali em cima. Bom dia. Bom dia, estamos aqui. Bem-vindos a todos os aboros de embarcación Caribe. Bom dia, estamos listos para a aventura que nos levamos a bella ispa de Cuba. Perdão, são mulheres? Me equivocou a direcção. Por aí. Estas mulheres, o dia de hoje, estão listos ou não? Bem! Bom dia, levanta a mão direita, por favor. Manda direita, por favor. Manda direita, por favor. Diga-lhe adiose. 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 Mano! Não me importa. Adiose. Ressa! Não me importa. Adiose. Não me importa. Diga-lhe adiose. Amém. Amém.